Vocês querem ver uma imagem bem antiga da justiça, pessoal? Olha só essa imagem aqui, ó. Francesco da Barberino, La Virtue della Justiça. Uma obra que data, não com muita certeza, tá? Mas do ano de 1314, certo? Francesco da Barberino. É uma iluminura que tá num livro lá na Biblioteca Apostólica do Vaticano. Reparem que ela não tem venda nos olhos, certo? Ela é uma deusa aqui, né? Ela irradia raios de luz do seu corpo. Luz é uma coisa importante nesse período porque não existia energia elétrica. Então a luz, ela simboliza a vida, né? Simboliza a esperança. A balança é o contrário da escuridão, que a escuridão é a morte, né? É a dor, o sofrimento, tá? Ela já tem aqui a espada apontando para a terra, que se refere ao mundo prático, ao mundo concreto, certo? E a balança que ela utiliza, reparem, não é aquela balança de proporcionalidade, que tem os pesos iguais, né? É uma balança fixa, tá? É a mesma balança da Justiça do Reynolds, que nós vimos num outro vídeo, certo? É aquela balança que tem um peso fixo, como critério de Justiça, né? E o gancho para pesar as outras coisas, para pesar o comportamento dos homens, tá? É o mesmo tipo de balança que a gente encontra também na mitologia egípcia. A deusa Maat, do antigo Egito, né? Ela também utiliza uma balança desse tipo, de peso fixo. Só que o peso fixo de Maat é uma pena de ganso, que é a pena que simboliza Maat, a deusa da Justiça da mitologia egípcia, certo? E no outro lado se coloca, então, o coração dos homens. Se esse coração for mais pesado do que a pena, então Maat condena aquele homem a ser devorado pela fera a minte. Devora a alma, né? É como se acabasse a existência daquele homem. Mas se o coração do homem for mais leve do que a pena, então Maat permite que a alma desse homem possa viver uma vida eterna junto com as demais divindades da mitologia egípcia. Uma mitologia também muito bonita, né? Da tradição egípcia, certo? A deusa Maat. Esse tipo de balança, portanto, é interessante de pensar, porque já existia, naturalmente, balanças de proporcionalidade, mas é muito comum nessas primeiras imagens da justiça nós encontrarmos referências a esse tipo de balança que não admite comparação entre coisas diferentes, tá? É um tipo de balança fixa, em que você vai ver o que pesa mais e o que pesa menos do critério de justiça de cada época, tá? Uma justiça desse tipo de balança, uma das primeiras, talvez, né? Que vai aparecer na iconografia da justiça é a do Ambrósio Lorenzetti, que nós vamos falar sobre ela num próximo vídeo. Curta o vídeo, ative as notificações, porque se você se interessar sobre esse assunto, fica com a gente, porque a gente vai falar de muitas outras imagens e simbologias, né? Que fazem parte da iconografia do direito, da política e do poder soberano. É muito interessante esse tipo de compreensão do direito. Se você quer saber mais sobre a iconografia do direito, a simbologia, as referências mitológicas, né? Os mitologemas da nossa cultura jurídica, siga a gente, acompanha nossos vídeos, compartilhe, mostre para os seus colegas, inscreva-se no canal, que a gente vai gravar vários outros vídeos contando sobre isso. Acompanha junto com a gente.